Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos reagir juntos só aqueles deliciosos macarrão com muito ovo e muito molho picante, então bora lá ver comigo. Gente, isso aí não é ketchup, tá? É muito molho picante. A gente vai ver que a sandela é bem verdinha. Hum, que molho. Essa daí não tem molho no ovo, gente. Estou dando fogo. Ela nem sequer sopra a gente vai esfriar o macarrão. Hummm. Olha, gente, isso aí é acelga, pedacinho de acelga refogado, hein? Hummm. 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 Gente, ela só faz chutar o macarrão. Esses ovos são muito grandes, né gente? Pode ir? Acho que tem uns 12 ovos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, gente, ela é chufa. Olha aí, com o João Dê. Sê-tê-la. Nossa. Gente. Não deu tempo para maquilhar. Acho que o ovo desceu direto. Nossa, ué. Olha, gente, ela está com o meu canal de palhete. Então é miojo. Ovo e caldo de pimenta. Gente, isso daí é muito velho, hein? Olha. Pode estar até acelerado, gente. Esse vídeo mais que ela comeu, ela come. Nossa. Gente, isso daí está comendo uma bacia de ovo. Ainda tem um enguia picante e muito, muito macarrão picante. Isso dá para uma família inteira, gente. Olha o tamanho da colher dela. É uma concha gigante. Vários ovos fritos. E aí, que espírita. E aí, que espírita. gente deixa a sua sugestão aí diz aí quantos macarrão você acha que ela tá comendo onde que ela tá comendo uns 4 a 5 pacotes de macarrão ou mais né e aí você vai comer tudo mesmo e aí 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 acho que ela vai comer tudo e aí e aí e aí e aí gente de todas aqui nunca vi ninguém cometa tanto assim que nem essa mulher e nessa garota e aí e aí Tem gente que vai dizer que é fake Eu acho que isso não é fake Não tô vendo nenhum corte Nesse vídeo Agora a gente já tem a engui Tamanho do peixão Peixe elétrico Muito, muito gostoso Olha aí Tipo de manga Pra refrescar É gente, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever Deixar o seu like E até o próximo vídeo